Galera, eu sempre falo com vocês aqui no começo do vídeo e eu vou pedir pra vocês que se inscrevam no novo canal do Monster Games Pra quem não sabe, o Monster é o meu irmão, então eu quero que vocês ajudem lá, porque o canal dele foi hackeado E agora ele criou um segundo canal que vai ser outra logística, outro conteúdo, então vamos lá, ajuda no primeiro link da descrição Ai, que canseira, cara, mas que canseira é essa? E faz o patinho române, ela fica cansada no ar Que que é isso? E faz o patinho române, ela fica cansada no ar Tá acontecendo aí, menino Oi, tô dançando Tá dançando, é? Quem não sabe o que o Tiburandinho fala pra mim O que? Eu não sei se você tava acordado na hora que veio o Tiburandinho buscar o papai Não, o papai não tava aqui hoje, não é o papai, a Paola, a Paola O Tiburandinho veio buscar a Paola e o Carapinha junto, né? Daí tu não saia com uma garrafa, uma garrafa, sabe que a garrafa de vidro? Tinha água dentro, era água eu acho Certo E na outra era uma garrafa, que fazia Guaraná, mas eu acho que não, era porque tinha cheiro forte Tava com cheiro forte? Aham Daí é fácil, nós vamos pro bailão É, na hora que o dia pequeno acordar, cê fala Daí eu queria ir pro bailão Cê tá louca? Cê não vai pra baili funk não, vou te levar no lugar Não, eu quero pro bailão, eles levaram até uma... Eles falaram que eles tavam levando novamente Cê vai deixar... Cê vai deixar o seu irmãozinho aqui falar? Não, ele disse que tava levando até água pra... Pra ficar loucão Não, 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 é o seguinte O seu irmãozinho aqui vai no banheiro, certo? E quando eu voltar A gente vai num lugar que é três vezes, milhões de vezes melhor que o bailão Cê é louco Cê é, que você vai amar Tem água que nem tem lá? Tem só que tem água Ah, já não sei E tem Guaraná que nem eles levaram? Não, 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 depois cê vai entender Eu vou aqui, no banheiro rapidinho Não, 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 não tá de brincadeira Minha, minha, potocó, 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 a minha, minha, potocó, potocó, oi? Vamos parar com isso aí? Ah, que não sabe. Que? A tia Paola, veio alguns amigos dele, veio alguns amigos do Janzinho, do Caio Filho, da Paola. Você já falou isso, filha. Você já falou isso. Já? Já, eu falei que eu ia no banheiro te levar a um lugar melhor que esse lugar. Mas, verdade. Mas, eu quero aquela água, eu tô muito vinha naquela água. É o seguinte. Hoje eu tô com o capacete, tô com habilitação, essa moto aqui é do papai. Eu quero ir com ele. Na realidade, ele volta essa semana, né, pra ir lá pra cadeia. Eu posso ir com ele? Eu posso ir com ele? Não, isso aí é pra uma viagem que a gente vai fazer depois de amanhã. Mas, enfim. Vamos embora. Coloca o capacete aqui. Não. O vilãozinho falou que não se coloca o capacete pra dar de moto. Coloca o capacete. Ah, melhor. Bora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Hoje o vilãozinho falou que mandra que não bota o capacete. Vou bem mais do vilãozinho. Caraca. O negócio aqui é... É verdade. Capacete. Não dá leite. Não, não, não. Não. Vou te levar na cavela. Como é, viu, bairão? Eu quero tomar... Não. Não, eu quero tomar a água que eles tomam e o guaraná que eles bebem. Só tem que misturar aquela água com o guaraná que já era. Certo. Não, hoje não vai em lugar melhor que isso daí. O tio velãozinho também disse que ele gosta do verdinho. O que é verdinho? Não, é um remédio pro estômago. Esse vilãozinho me paga. Ah, eu disse que ele paga. Pode ser tranquilo que esse vilãozinho me paga. É que o vilãozinho, ele paga. O tio para quem disse que ele gosta do verdinho também. É, cala! Que gostar de... Aí, Capacete, disse que quando eu crescer, ela vai me ensinar o que é bom da vida. Entendi. Ó, tem uma bíblia com um... Tem um livro aqui na minha calça. Vê se não tá caindo. Beleza? O que é esse livro aqui? Oi? O que é esse livro aqui? Ah, é... É bíblia. Mas eu não sei ler. É a melhor coisa que tem, entendeu? Mas eu não sei ler. Ai, meu Deus do céu. O que eu vou fazer com o livro se eu não sei ler? Peraí, eu deixei meu celular ligado. Pega meu celular aí. É minha... É sua priminha. Aí a Raquelzinha, sabe a Raquel? Minha Raquel. É. Eu posso levar a Raquel para onde nós vai? Não, hoje não. Ah. Hoje não. Tá bom. Aí, se ligou. Eu ia botar para onde nós vai. Tava ligado mesmo no celular? Tava escutando papá, papá. Não, não. Eu não sei pedir. Hum... 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 Vamos parar aqui. Piqui. Não. Fui. Desce aí. E o que é essa casona aqui? É uma casa? Não. Calma que eu entendi aqui. É... Sobre a doença. Hoje, o Kuto teve poucas pessoas por causa dessa doença que está tendo aqui no mundo. aqui, no Brasil, no mundo inteiro, e nós teve um lucro de 30 mil reais, a igreja para ajudar ela, e graças a Deus, teve esse lucro, dá para reformar elas algumas coisas, e graças a Deus, amém. Amém? Ali, da fora. Então tá, olha para frente lá, agora nós vai orar, tá? Você vai ter que aprender para o seu irmãozinho, como é orar. Aham, tem que pegar esse livrinho aqui. Amém. 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 Ele é, ele é português. Gostaste? Que menina linda! Estou aqui no poderinho fazendo um pão fresquinho que Dona Maria fez para mim. Diretamente português de Portugal. Ah, entendeu? Nós já pegamos aqui o seu nome. Na, 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 na escolinha fez que a gente fala português. Então, se ele é português, nós também é português, não é? Não, ele é português de Portugal, não é português do Brasil. Aqui, ó, coloquei, vou colocar o dinheiro aqui em cima, aqui dentro do balcão. Um pichidaste, meu querido, vai com Deus. Oh, tá tão bonzinho com nós hoje, hein? Tá vendo? Nós vai fazer o bem. Agora você vai pro bailão, você só colhe o mal, né? Só dá confusão, droga, coisa que não presta. Não, eu só queria dançar e beber água lá que o Tia Paulo falou. Não, olha, eu não sou, não tem nada contra bailão, entendeu? Só que assim, eu parei com essa vida, ficou? Vou tomar a vida certa agora, Zé Pequeno tá diferente. Tá ousado. Então por que a Tia Paula vai? Por que ela quer ir, né? Não vou obrigar ninguém na igreja também. E parar de ir no balicão. E por que um grande que o faraquinha também vai, não vem na igreja pra gente. Então, mas eu prefiro da sua idade, eu prefiro igreja. Tá ousado. Entendeu? Tá gostando do sorvete, hein? Colocar com o gelado ou não com o sorvete aí. Caiá! Olha, é o seguinte então, irmãzinha, a gente vai agora pra casa. Não! A gente não vai pra casa, vou te levar a um lugar legal. Você merece. Tá bom. Mas não tá de noite? Tá de noite, mas fica tranquilo. Então tá bom. Papai disse sempre que você tá chegando. Entendi, não, mas tá tranquilo. Vou te levar aqui no... No lugar eu acho que você vai gostar, irmãz. Não sei. Tá bom. Eu gosto de tá errado. Depende que você não gosta, né? Oi. Oi? Calma, você tá curiosa, hein? Ei, você foi passar o semáforo vermelho. Uns dois semáforos já. Ai, meu Deus, tô com a outra mão. Deixa eu tomar um braço. Aí, ó. Depois eu errei. Eu tô quietinho aqui, então. Tá, 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 tá. Aqui, ó. Minha... Fih. Vem aqui. Me segue. Cadê você? Olha aí. Vem pela rua aqui, ó. Tem rua pra andar, né? Não é grama. A professora, quando eu piso no mato, ela diz que eu não sou vaga pra pisar no mato. Que isso, cara? Ó, vai reto aí, ó. Tá vendo esse chãozinho? Aqui não, reto aqui, filha! É escuro. Onde é escuro? Tem lâmpada aqui. Tá vendo aquele laguinho ali? Tem peixe. Você gosta de peixinho? Nem gosta, né? Já foi correndo. Meu Deus do céu. Ai, sabia que ela ia gostar, porque a preferida dela é o... Manzinha! Errado. Ainda bem. Nossa, meu Deus do céu, não me dá susto não, Bem. Eu também me assustei. Ixi, daí tá longe de onde eu queria te levar. Ah, mas vamos lá, vem aqui comigo. Não, foi... Ixi, agora. Jesus! Olha que mocinha linda! É, minha irmãzinha. Ah, meu Deus do céu, onde que ela já tá? Vem aqui! Não vai cair na água de novo, não. Pera aí, tem uma ponte aí. Olha lá a ponte. Vou lá na ponte. Meu Deus, ela corre! Aqui tá meio escuro. Meu Deus do céu! Ae, luz! Ixi, olha a lua que linda que tá, irmãzinha. Nossa, tá linda, né? Ai, desculpa, moça, eu não devia vir. Opa, é aqui, irmãzinha, que não vai ficar, filha. Olha essa lua, vem aqui ver comigo aqui. Ó, hoje mesmo, de madrugada, a gente vai sair pra viajar, viu? A gente vai pro Guarujá. Tá bom. Tá bom? Auuu! 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 Eu tô imitando as cachorrinhas quando ele fica de noite. É, mas olha que bonita. Olha, olha que linda essa lua. Sem brincadeira, tá linda. Olha isso, cadê as cachorrinhas? Tá em casa, oi. Tá. Aia, comece daí, irmãzinha. Foi legal? Gostou de passear aí na igreja e voltar? Foi, sei. Gostou, mas você quer ir de novo na igreja? E... Quer. Porque tem uma, tem um culto lá, na igreja, que só tem criancinhas. É assim que seu tamanho, você vai fazer amiguinhos. Ah, tá. Legal, né? Então tá bom. Ai, ai. Daqui a pouco a gente vai pra casa. Tchau. 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 Tchau.